Esses dias de verão, nós só pensamos em comidas leves e refrescantes, não é mesmo? Bom, pensar em uma sobremesa gelada é fácil, agora o difícil é pensar numa comida salgada nesse mesmo raciocínio. E pensando nisso, eu trouxe pra vocês a receita de uma salada de bife. E vocês deviam estar estranhando que o nome do canal é Receitas da Japa e não tinha nenhuma receita oriental por aqui ainda, né? Mas essa é a primeira de muitas. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nenhuma receita por aqui. Então vamos cozinhar? E os ingredientes são macarrão bifum, óleo de gergelim torrado, vinagre de álcool, sal, gergelim, cebolinha, cani, cenoura e pepino japonês. O pepino japonês eu cortei nesse cortador fininho e a cenoura nesse ralador menor. Agora aqui nós vamos colocar mais ou menos uma colher de sopa de sal. E a ideia aqui é para que o pepino e a cenoura solte toda a água antes de fazermos o preparo. Colocou sal, misture bem e deixe aqui reservado por uns 10 minutinhos pra depois a gente escorrer. Bom, agora nós vamos cozinhar o nosso macarrão bifum. Eu estou usando 200 gramas e eu vou seguir exatamente o modo de preparo que diz na embalagem. Coloquei 1,5 litro de água pra esquentar e assim que ferver nós vamos colocar o macarrão na panela. Enquanto a água do macarrão não ferve, já curta e compartilhe esse vídeo no grupo da família. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Bom, a nossa água ferveu, eu vou desligar o fogo, colocar o macarrão e deixar aqui hidratando por 2 minutos. Passaram os 2 minutos aqui, eu vou escorrer essa água e dar um choque térmico com a água fria. Vocês passam essa água fria até que o macarrão fique completamente frio e interrompa 100% da coxão. Bom, gente, agora numa bacia grande, pra que depois a gente consiga misturar bem os ingredientes, eu estou espremendo o pepino e a cenoura pra retirar todo aquele excesso de água. Aqui eu já espremi. E olha o tanto de água que sobrou. Isso aqui a gente descarta. Agora vamos colocar aqui os 200 gramas de macarrão bifum, já frio. 3 colheres de sopa de gergelim torrado. 2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado. É bem importante usar o gergelim e o óleo de gergelim torrado, que o sabor muda completamente. Cani. Eu estou usando 5 desses daqui. Vocês encontram facilmente no mercado na parte de congelados. Aí é só cortar assim em tirinhas. Cebolinha a gosto, mais ou menos 1 xícara. E meia xícara de vinagre de álcool. Eu vou misturar bem aqui os ingredientes e ver como está de sal. Porque a gente já tinha colocado sal no pepino e na cenoura. Eu provei aqui e não achei a necessidade de colocar sal ainda. Mas vocês temperam no gosto de vocês. Bom, agora está pronto. Agora é só colocar na geladeira pra ele ficar bem geladinho pra comer. E aí, gostaram da receita de hoje? É uma receita leve, refrescante e super saborosa. Você pode comer ela aí num dia de muito calor, na piscina, na praia, em casa mesmo. E além do mais, os ingredientes vocês podem adaptar de acordo com a preferência de vocês. Façam e depois deixem aqui nos comentários pra ver o que vocês acharam dessa receita. Tchau e até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.